Me motiva a vir todos os dias para a Unipar e saber que o meu trabalho impacta, não só na minha vida, mas na de milhares de brasileiros também. É um prazer trabalhar numa empresa que tem um compromisso muito forte com a sociedade e ao mesmo tempo com o bem-estar dos colaboradores. Eu gosto de trabalhar na Unipar porque os valores da Unipar são alinhados com os meus. É uma empresa que tem crescido muito e tem impactado muito a comunidade. Então, isso me motiva a vir trabalhar todos os dias. Eu acho extremamente importante as mulheres atuarem num ambiente onde, predominantemente, a gente só vê figuras masculinas. Então, isso é muito legal aqui na Unipar porque, além de promover a diversidade, torna o ambiente mais amplo e diverso, proporcionando a igualdade a todos. Meninas, mostrem tudo o que vocês sabem e campo e a raça de ser uma brasileira. Boa sorte! Meninas, acreditem em vocês. Vocês são inspiração para milhões de mulheres no nosso país. Vocês são sinônimo de força, de resiliência. Tragam o título para nós, meninas! Tragam o título para nós, meninas!